Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal Catinho da Educação. É muito bom ter você aqui junto comigo, mas não esqueça de se inscrever no canal antes de continuar assistindo a este vídeo. Bom, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês uma dica de atividade ou de brincadeira, como você quiser chamar, envolvendo as formas geométricas. Então, antes de você realizar essa atividade, você vai precisar trabalhar as características das formas e o nome delas. Então, vamos começar. Você sabe qual é o nome desta forma geométrica? É o retângulo. Muito bem! E o que ele te faz lembrar? Quais objetos tem na sua casa que te faz lembrar um retângulo? Um celular. Sim, um celular parece um retângulo. E a porta lá do seu quarto? Também parece um retângulo. Parabéns! E essa forma geométrica aqui? Ela tem quatro lados iguaizinhos, do mesmo tamanho. Você sabe qual é o nome dela? É o quadrado. Isso aí mesmo! Parabéns! E o que te faz lembrar um quadrado? A almofada do nosso sofá, a porta de alguma estante, que talvez você tenha e seja quadradinha, e muitos outros objetos. Ah, e esse aqui, que tem três lados? É o triângulo. É o triângulo. Nos faz lembrar as pirâmides lá do Egito. Também nos faz lembrar o quê? Uma coisa muito gostosa. Uma pizza! Um pedaço de pizza. Você gosta de pizza? E para acabar, qual é o nome desta forma geométrica que parece a roda do carro, do ônibus? É um círculo. Parabéns! Bom, depois então de trabalharmos o nome e as características das formas geométricas, qual é a brincadeira, qual é a atividade. Ela é legal que você pode trabalhar tanto com os seus alunos presenciais, quanto para aqueles alunos que estão em casa, como se fosse uma caça aos objetos das formas geométricas. Então você pode trabalhar assim, mostrando a forma e a criança precisa procurar dentro de casa qual objeto que faça lembrar o círculo ou as outras formas. Ou também você pode trabalhar como eu trabalhei aqui com a minha filha, que eu vou mostrar o vídeo daqui a pouco para vocês. Como que eu fiz? Eu organizei essas formas geométricas no chão, todas elas, e dei a ela uma bacia com vários brinquedinhos que a gente tem aqui em casa. E aí ela ia olhando os brinquedinhos e colocando em cima da forma geométrica que aquele brinquedo lembrasse. Então, por exemplo, essa tampinha aqui de uma panelinha, o que ela te faz lembrar? Qual forma geométrica? O círculo, então, ela ia lá, colocava perto ou dentro aqui do círculo. E essa pecinha aqui te faz lembrar qual forma geométrica? Triângulo, então ela colocava lá dentro do triângulo. E esse cartão de crédito, ele te faz lembrar qual forma geométrica? O retângulo, muito bem. Vamos mais. Essa pecinha aqui de montar te faz lembrar qual forma geométrica? O retângulo também. E essa outra pecinha te faz lembrar um quadrado, porque ele tem todos os quatro lados do mesmo tamanho. E essa pulseirinha aqui, te faz lembrar qual forma geométrica? O círculo, é bem redondinho. Então, fica ligado para você conferir o vídeo dessa atividade agora. Sai daí, ó! Tchau! 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 Se você gostou dessa brincadeira do caça ao tesouro, das formas geométricas, não esqueça de curtir, comentar aqui embaixo, compartilhar com seus colegas no WhatsApp, no Facebook. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!